Martins Divulgações Quero entender por que a ação tudo acabou Toda a nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo é tão errado, eu sinto Não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe o prão de amor não é bem assim que se desfaz Merecem uma chance Pensar muito mais Os sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas como aceita Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, teu sorriso É o meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração É o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim distante, não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Martins Divulgações Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Viver assim Jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver assim Viver assim A se morder de amor É o novo hit Do Brasil Do Brasil Do Brasil Alô Alô Posso falar Não tem ninguém Com você Se ela estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez Comigo Me deixou quase maluca De amor Desesperada Completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou Paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca Alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Sei que pra você Sei que pra você Eu sou apenas Mais um número De uma agenda Qualquer Com um nome trocado Pra ninguém saber Quem é E quando me atende E quando me atende Falando de um assunto Que não tem nada a ver Eu sei que tá dizendo Que a sua namorada Tá perto de você Ninguém vai entender Por que eu te aceito assim Mas ficar sem você É bem pior pra mim Conselhos de amor Cansei de escutar Quem não se apaixonou Não pode me julgar Dizer que eu estou errada Não deixa eu errar Pra esse amor eu quero me entregar Quem sabe o meu dia vai chegar Porque a vida sem você não faz sentido Não deixa eu tentar É perigoso mas vou arrisgar Com toda minha força vou lutar Pra você ficar só comigo Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Anda de mãos dadas Caminha na rua Vem Não faz isso comigo Eu Preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Meu Tua boca tem o meu E melhor sabor Não há Que loucura te beijar Céu Tua boca tem o céu Infinito no prazer Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Eu preciso de carinho Até amanhã Eu preciso de carinho Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar assim Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei de ser feliz também Depois de var a madrugada Esperando por nada Te arrastar-me no chão Em vão Tu viraste minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja feliz Depois Ei de ser feliz também Depois 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 Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Ou na manhã de um domingo a pena amar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja No papel Vestido branco com buqueiro Lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Eu pensei Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Eu sei Case-se Na dor Na dor Na dor Lhe juro Lhe juro Lhe juro Ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Eu contei Eu contei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda riqueza de uma vida O meu amor O meu amor Martins divulgações Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Aceitando meu regresso Aceitando meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde Aonde te deixei Aonde te deixei Eu tirei Eu tirei O ouro do sol A prata da lua Te dei Te dei O céu Você e eu Eu Muda o mundo Muda o mundo E seu amor Martins divulgações Um beijo Um beijo Ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Anei a noite Alucinando Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chovei Na hora lembrei Do que por você Já passei E agora E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe Quem sabe um dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinado Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora Eu lembrei O que por você Já passei Eu já passei Eu já passei Obrigado.